Os casais se casam e têm filhos, certo? Então nós temos que ensinar a educação financeira para os filhos. Essa é uma das partes mais importantes que eu acho. Eu acho que quando os pais, eles tiverem a educação financeira primeiro, porque como é que eu vou ensinar o meu filho se eu não sei, né? Quando os pais tiverem a educação financeira e passarem para os seus filhos desde cedo, aí você vai ter uma outra sociedade. Isso é muito importante. E as crianças aprendem muito mais fácil. Elas desenvolvem estratégias, elas nos ensinam muito. E tanto é que eu escrevi o livro Educação Financeira para Pais e Filhos, que foi o meu primeiro livro. Na verdade, a ideia era relatar toda a minha transformação. Logo que eu mudei, eu mudei minha vida financeira com 41 anos, foi quando eu tive acesso à educação financeira, eu mergulhei. E mudou radicalmente o Júlio por dentro, todos os seus princípios, ideias. Eu fiquei no lixo, muito conceito errado, muita visão distorcida, visão inclusive religiosa, visão de valores, visão que eu herdei de familiares, porque eles não sabiam também. Então a educação financeira mudou a minha vida e eu quis imediatamente levar aos meus filhos. Eu esperei um tempo, eu esperei primeiro eu aprender, falei, não, eu tenho que aprender direitinho. Antes de eu me empolgar e ficar falando algo que eu não domino, eu fiquei um tempo só comigo, eu praticando a educação financeira. E depois eu compartilhei com os meus filhos e foi algo tremendo, foi algo realmente, eu acho que foi nos últimos anos o principal fato da minha vida, porque hoje eu tenho segurança que nós aprendemos juntos, porque eu aprendi muito, foi um aprendizado recíproco, foi o que eu falei para eles, que eu estava aprendendo e queria que eles participassem. E nós começamos a praticar juntos e houve muita experiência, como existe até hoje, mas eu sei que eles estão preparados, eles estão preparados para ter uma vida financeira saudável ou para lidar com os desabores da vida também, porque a educação financeira ensina isso. Os meus filhos estão preparados, assim, eles não estão na ignorância financeira, eles não estão no analfabetismo financeiro. Talvez se eles não aplicarem, é por conta e risco deles. Eu já passei esse negado, esse aprendizado e eles já disseram que é muito importante, que é muito valioso, mas a vida vai continuar, eles vão se relacionar, eles vão se casar também, eles vão se envolver com outras pessoas, eles são diferentes uns dos outros, inclusive eles são diferentes de mim, eles têm a minha herança e tal, mas são diferentes, as pessoas são diferentes. Esse ensinamento eu fico muito feliz e as experiências que eu tenho são muito valiosas, são muito gratificantes. Então eu recomendo que você procure introduzir a educação financeira na sua família, incluindo os seus filhos. Você já introduziu para o casal, como eu falei anteriormente, e agora para os seus filhos. Se você quer conhecer mais do meu trabalho, das minhas atividades, eu tenho aqui muitos vídeos falando disso. Eu também sou coordenador da ECEF, a ECEF é uma escola de educação financeira, nós temos de um lado as consultorias financeiras, os cursos para o público final, as pessoas que querem ter educação financeira para si, mas também nós temos as formações de educador financeiro, de consultor financeiro. Se você quiser nos conhecer, em algum lugar aqui você é só procurar, ECEF.com.br, o meu site juliosantes.com.br, e você poderá me conhecer. E mande aí o que você acha desse bate-papo que eu tive com você, dessas ideias. Sugira outros temas, a gente fica aqui sempre às voltas, o que eu quero falar para as pessoas que não seja mais do mesmo, coisas que realmente agreguem valor, é isso que eu tenho buscado. Também você querer nos busque aí nas redes sociais, a gente está nas redes sociais, no Facebook especialmente, no Instagram, no Pinterest e no LinkedIn, então você vai poder nos conhecer, e nós temos o blog, blog juliosantos.com.br, blogesf.com.br, nós temos alguns artigos lá. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.